Existem alguns detalhes quase que imperceptíveis em Zelda Tears of the Kingdom que estão diferentes de Zelda Breath of the Wild. Meu nome é Wesley e nesse vídeo nós vamos ver 10 diferenças sutis entre Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild. Que eu tenho quase certeza que você não notou. E se já tinha notado ou conhece algum diferente, deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo ela pode aparecer aqui no canal. Em Zelda Breath of the Wild nós podemos criar uma corrente de ar queimando algumas Spice Peepers. Você consegue perceber que é bastante sutil visualmente. Já em Tears of the Kingdom também podemos fazer isso. Nós temos mais ênfase no efeito quando fazemos isso e agora gera uma explosão meio sci-fi. E cria um redemoinho e também o vento é mais forte. O efeito de derreter gelo foi uma das coisas que também sofreu uma mudança visual. O efeito das gotas em Breath of the Wild eram mais cartunescas e bastante visuais. Em Tears of the Kingdom as gotas ficaram mais borradas. Nesse ponto eu acho que em Zelda Breath of the Wild elas eram mais bonitas. Além da mudança de efeitos sonoros. Diz aqui nos comentários a sua opinião. Em Zelda Breath of the Wild o gelo simplesmente desaparece depois de derretido. Já em Tears of the Kingdom ele quebra em vários pedaços que podem ser usados para várias coisas. Você pode fundi-lo em sua Master Sword e congelar os inimigos. Link agora tem uma nova animação de queda quando ele possui uma arma equipada. Em Tears of the Kingdom ao cair e se levantar ele tem um movimento de cabeça. Em Zelda Breath of the Wild se sacarmos o arco no meio do ar. Você terá um gasto de estamina enquanto estiver usando o Bullet Time. Já em Zelda Tears of the Kingdom sua estamina não é gasta quando ativa o Bullet Time sacando o arco durante a queda. Você só terá sua estamina consumida quando atirar as flechas. O que significa que você pode ficar em Bullet Mode o tempo que você quiser. Contanto que você não encoste o chão. De uma altura muito alta como essa a morte é fatal. Em Breath of the Wild se você soltar na água totalmente sem estamina o Link irá instantaneamente morrer afogado. Em Zelda Tears of the Kingdom se você soltar na água sem nenhuma estamina. Quando cair na água você vai ter uma significante reposição de estamina. Assim você tem uma última chance de sobreviver. Esse bônus de estamina pode ser concebido a você várias vezes. Mesmo não estando em chão plano novamente. O que significa que você não precisa ir em terra firme ou esperar algum tipo de recarga. Se cair por várias vezes como no vídeo. Em todas elas você terá uma chance de subir novamente. Em Breath of the Wild se você encontrar uma arma e seu inventário estiver cheio. Você terá que manualmente acessá-lo e dropar a arma para pegar uma arma nova no baú. Veja o tempo que se perde nessa antiga mecânica. Já em Tears of the Kingdom, quando seu inventário está cheio. Um novo menu irá aparecer e nos dará a opção de dropar alguma arma de uma maneira bem rápida e eficaz. E é nítido o quanto isso melhorou bastante a gameplay em Zelda Tears of the Kingdom. Em Tears of the Kingdom, nós podemos também dropar qualquer arma ou item ou escudo a qualquer tempo usando o Quick Menu e pressionando o X. Em Breath of the Wild, quando abrirmos o Quick Menu, nós somos obrigados a fazer a seleção de alguma coisa antes de soltar o botão do menu novamente. Se caso não quisermos escolher nenhuma arma, temos que voltar novamente até a arma que estávamos equipados. Gostaria também agora de pedir o seu like para saber se eu estou no caminho certo e também ajudar esse vídeo a engajar e ser recomendado pelo YouTube. Em Tears of the Kingdom, nós podemos apenas pressionar B para sair do Quick Menu e voltar ao nosso gameplay sem fazer nenhuma seleção. Em Zelda Breath of the Wild, quando você chama o seu cavalo, uma mensagem que nos diz que o nosso companheiro não pode nos ouvir aparece na tela. A menos que você tenha Ancient Horse, um item da DLC que tem um vídeo aqui no canal ensinando como pegar. Em Tears of the Kingdom, a mensagem não aparece. Nós podemos ver se o cavalo ouviu o nosso assobio pelo ícone que aparece no minimapa. Eu estava na mesma parte que o cavalo e ele estava muito distante. Em Tears of the Kingdom, conseguimos perceber que a distância que ele pode te ouvir foi aumentada. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Se inscrevendo, você garante que toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado pelo YouTube. Como vocês puderam perceber, ele demorou bastante por causa da distância, mas chegou. O Link agora tem uma nova animação quando está próximo à beira de cair ou o saltar de penhascos. Um detalhe muito sutil que não tínhamos em Breath of the Wild. Um abraço.